Back in the 90's, I was in a very famous TV show BiaCast, no caso, escutar de tema E a galera votou bastante No tema que eu tô trazendo hoje Finalmente vou trazer esse tema, até porque Eu fiquei botando um outro na frente, né Na terceira edição, mas nessa quarta edição Do BiaCast, eu vou estar falando Finalmente sobre o final de BoJack Horseman, uma das séries mais Queridas, mais amadas por todos Nós da Netflix, que se você Ainda não conhece, vai estar conhecendo um pouquinho E umas curiosidades, e se você Conhece, você já acompanhou até o fim Vai estar sabendo um pouco mais sobre Os episódios, né, a gente vai refletir um pouco Sobre eles, eu vou apresentar os principais pontos De cada episódio, eu vou falar o que eu acho Sobre essas questões, e você pode estar comentando Aqui embaixo, né, nos comentários Você pode falar aí a sua opinião, lógico Respeitando a opinião alheia, no caso Mas, de qualquer forma, antes da gente começar A falar sobre o BoJack Horseman, eu gostaria de convidar Você que tá me escutando, sério mesmo Para tudo que tá fazendo, deixa o likezinho Aqui embaixo, também não esqueça de se inscrever E te badar o sininho, esses três passos São muito importantes, porque você vai estar ajudando Em muito esse projeto, sério, e eu conto Com a ajuda de vocês, tá, e além disso Vocês fazendo isso também, não vou perder as próximas Edições do BiaCast, lembrando Que na próxima semana, se tudo der certo A gente faz aquele esquema de duas edições Por semana, e bom, vou começar Então a falar sobre o fim de BoJack Horseman Pra você que não conhece, BoJack Horseman É uma série da Netflix, uma série De animação, voltada para o público Jovem, barra adulto Que foca na história do BoJack Horseman Um ex-ator que está desempregado Mas que quer alcançar O sucesso novamente E é uma série muito bem Trabalhada, porque Além de trazer elementos da cultura pop Referências E humor muito peculiar Além disso, ele vai trabalhar a questão De críticas à sociedade Críticas ao mundo dos famosos E também Alguns momentos emocionantes E de reflexão Muito, muito, muito bacanas mesmo Eu fico muito feliz de ter sido apresentada Essa série Inclusive, ela foi ao ar No dia 22 de agosto de 2014 Na Netflix E ficou aí Até o dia 31 de janeiro De 2020 Recebendo seus episódios A cada ano, então Teve uma temporada de BoJack Horseman Totalizando Seis temporadas Sendo a última delas Dividida em duas partes Uma em dezembro de 2019 E a segunda parte Sendo lançada aí Com oito episódios Aí no dia 31 de janeiro E bom, foi uma série Muito bem trabalhada Muito bem trabalhada mesmo E nos surpreendeu também Por esse final Que tem mais episódios Do que o normal, né? Porque geralmente São 12 episódios Por temporada E ali eles trouxeram 16 episódios E pra você que não sabe O BoJack Horseman Foi cancelado Por isso que chegou ao fim Nessa sexta temporada E eles resolveram Acrescentar mais episódios Porque eles tiveram que correr Um pouco com a história Vale ressaltar aqui Que o BoJack Horseman Foi uma das séries Assim, mais surpreendentes No retorno ali Da crítica e do público Até porque no início A crítica não gostava muito De BoJack Horseman E na primeira temporada Assim, não tanto potencial Mas a segunda temporada Em diante, meus queridos Lá no Rotten Tomatoes Já mostra bastante A repercussão positiva Da série, né? Da segunda temporada Pra frente Só porcentagem acima De 90 da crítica Do público nem se fala, né? E a crítica já chegou a dar 100% em duas temporadas A segunda e a terceira temporada Ficaram com 100% E essa série Ela é estrelada aí Pelo Will Ornette Que é o conhecido Comediante nos Estados Unidos Ele fez papéis Em várias séries De comédia, né? De sitcom Por aí vai Mas assim Ele conseguiu Adaptar aquela voz Muito marcante dele Pro personagem Ele encaixou muito bem Com o personagem Ele encarou BoJack Horseman De corpo e alma E conseguiu passar Muito bem A mensagem dele, né? E além disso No núcleo principal A gente tem também Nomes muito famosos Com um repertório Muito bacana Que estavam ali Se desafiando com a série Como por exemplo Aaron Paul Que muita gente conhece Pelo papel ali E Breaking Bad Ele tá ali fazendo A dublagem do personagem Todd Chaves Que ele acaba Acidentalmente Morando no sofá Do BoJack Mas assim Aquele personagem Que tava nisso ali Era muito bobão Aparentemente Muito vazio Mas a gente acaba vendo Então Ao decorrer das temporadas Que ele tem Muita coisa Ele tem uma carga emocional Muito grande Ele é um personagem Bastante complexo E o Aaron Paul Consegue atender ali Com o seu repertório De dublagem Sua atuação A MC Darius Nem se fala A MC Darius É incrível Ela além de fazer Vários papéis Relacionados a comédia Séries e por aí vai Ela também Já trabalhou com dublagem E fazendo ali A Princess Caroline Foi excelente Porque a Princess Caroline É uma personagem De muita presença Ela tem uma presença Muito grande Ela é bem girl power Ela vai atrás Dos seus sonhos E é lógico Tem momentos ali Que ela meio que desaba Ela se sente fraca Mas a gente sabe muito bem Que a Princess Caroline É forte Do início ao fim E a MC Darius Entrega a personagem Muito Mas muito bem mesmo Outra surpresa Bastante positiva É da personagem É da personagem Dianne Interpretada pela Alison Brie Alison Brie Muita gente conhece ela Pelo papel Em Community Ela brilhou em várias Outras séries De comédia Mas nunca chegou A fazer um papel Como a Dianne A Dianne É uma personagem Complexa Cheia de emoções Ela tem vários problemas Relacionados ao passado dela Inseguranças E por aí vai E a Alison Brie Consegue captar isso Muito bem E dentro ali Do amadurecimento Da personagem Aí depois A gente tem também O Paul F. Tompkins Ele simplesmente Foi uma atuação Perfeita Com um dos personagens Mais icônicos De todos Que é Mr. Peanutbutter Gente Junto com o BoJack Horseman Ele foi um dos mais Celebrados personagens Cheio de bordões Memoráveis Como What is this? Is this a Cruel of Episode? What is this? Is this a Cruel of Episode? Entre outros Ele é simplesmente Sensacional É um personagem Que além de ser Um personagem Muito otimista Ele guarda ali No seu interior A questão da solidão Ele tem medo De se sentir sozinho Ele fica aflito Se ele se sentir sozinho E a dublagem Dos outros personagens Também é incrível Gente Sério A dublagem Da série É maravilhosa É um trabalho Incrível Perfeito Eu acho que ninguém ali Entra num time errado Gente Tem participação De muita gente Que vocês nem fazem ideia Até o RuPaul Apareceu lá Com uma Uma formiga Gigante Drag A gente Por exemplo Viu o Jaken Simons Fazendo um papel Bem diferente Do que ele costuma fazer Ele foi fazer O Toro Tab Lenny Toro Tab Que é tipo um diretor Blasezão Ali de Hollywood E também a gente tem O Diedrich Bader Pelo nome Muita gente Talvez não conheça Mas ele já fez trabalhos Em Bones Vip Fraser E até mesmo Em Minha Simpatia 2 Eu lembrava dele Em Minha Simpatia 2 Outra pessoa ali Personalidade bem famosa É a Angela Bassett E a Angela Bassett Que muita gente conhece Principalmente pelo seu papel Como Ramon Da mãe do T'Challa Em Black Panther Ela tava ali presente também Ela fez a publicitada Do BoJack Horseman Em uma das temporadas Remy Malek também tava ali Gente Remy Malek Do nada Brotou E como um advogado Do BoJack Horseman De uma forma bem sutil Teve também o Ben Schwartz Que fez um Ele fez o personagem De ruga baixa Teve uma interação Bastante icônica Ali no núcleo Da Princess Caroline Também teve O Stellan Tussie Gente Stellan Tussie Aquele famoso Homem baixinho Careca De óculos Que tá em todos os filmes Onipresente Sim Ele mesmo Aquele que fez Júlia e Júlia O Diabo Veste Prada Jogos Vorazes E por aí vai Ele fazia o Herbie E eu nem imaginava Que isso ia acontecer O Herbie é um personagem Importantíssimo Pra história do BoJack Cada revelação chocante Participação específica Ester eggs Gente Essa série é incrível É uma série Que você tem que assistir Primeiro Pra pegar assim Entender a questão da série Depois você vai Para pra ver Os easter eggs As referências É cada coisa Sensacional gente Mas é lógico Agora tá na hora De a gente falar Sobre os episódios Que encerraram ali O BoJack Horseman Então você que ainda Não assistiu O BoJack Horseman Ou não assistiu A sexta temporada Ou não assistiu A segunda parte Da sexta temporada Fica aí A dica Pra vocês Que eu fiz um conteúdo Da primeira parte Da sexta temporada Lá no meu outro canal Que é o Soul Dessas Eu vou disponibilizar Na descrição O link Também no cardzinho Pra você ter acesso A esse conteúdo É como se fosse Um resumo Com análise É mais ou menos É o que eu vou fazer Aqui com vocês Eu fiz com muito carinho Com muito amor Então se você ainda Não assistiu Você vai lá assistir O BoJack Horseman Depois assiste Esse videozinho Da primeira parte Ou vem direto Pra cá mesmo Tá bom Sério Assiste lá BoJack Se você ainda não assistiu Você não vai se arrepender Mas combinado Você vai voltar pra cá Fechou? Então eu vou nessa Com a galera Que não se importa Com spoiler E também Que já acompanhou a série Então gente Eu vou começar Pelo nono episódio Chamado Estudo cênico Intermediário Com o BoJack Horseman Pelo título Vocês já devem ter reparado Você que já acompanhou A primeira parte Da sexta temporada Que o BoJack Vai estar finalmente Atuando como professor Na primeira parte A gente viu Que ele abraçou a ideia De virar um professor Ele conseguiu Mexer os pauzinhos Com umas mentirazinhas No currículo E ele virou Professor universitário Só que vocês sabem O BoJack Ele não tem Uma experiência teórica Ele não é formado em nada Ele só tem a experiência Prática dele como ator Na vivência dele Então ele fica Muito ansioso Pra aquele momento Mas é uma ansiedade Que é muito compatível Com o que nós Professores Vivenciamos todos os anos A gente vai pegar E receber essas novas turmas Esses novos alunos Nós ficamos com aquela Ansiedade Aquele friozinho Na barriga Tenso Tipo Será que eles vão gostar De mim? Será que as aulas Não dão certo? Será que as dinâmicas Vão funcionar? E fica aquela dúvida Pairando no ar Aquela ansiedade Os dilemas De ser professor Independente se você Tá começando agora Ou tem 20 30 anos de profissão Não importa Isso é universal E o Bojack Capta muito bem Essa essência Junto com a essência De que ele mentiu O currículo Então ele tá Tendo que improvisar Ele chega Tem um contato Com os alunos Ele vê que os alunos Ali Eles sabem até Muito mais que ele Em alguns aspectos Ele começa a entrar Em pânico E o velho Bojack Entra em conflito Com o novo Bojack Mas o novo Bojack Que quer se superar Ele vai à luta Dá uma reviravolta Na situação E resolve ali mesmo Trazer conteúdos Mais práticos Para os alunos Trazer a prática Para aquela aula Ali com eles Então ele vai dar aula Para eles Vai ver a atuação De cada um Vai dar dica É aquela troca De professor Com aluno Bem bacana Que é construída ali Durante o semestre deles Durante isso tudo Alguns alunos Querem impressionar Ou querem mostrar Que o Bojack Tá errado E comecem a fazer Algumas experiências Ali nas suas reuniões Dos alcoólicos Pois é O Bojack Só quer ficar quietinho Nas reuniões do AA Mas não é aparecendo Os alunos ali Aleatoriamente Fazendo apresentações É cada momento Bizarro Que isso gera E a vergonha Que a gente fica Junto com o Bojack Pai amado Eu fiquei com vergonha Alheia Muitas vezes Mas é muito engraçado Porém a troca Entre o professor E os alunos É sensacional A gente vê Inclusive no final Assim do semestre O carinho que eles têm Pelo professor Pelo Bojack Como que eles são gratos Pelo Bojack Ter ensinado tantas coisas E os amigos do Bojack Acabam participando Desse novo momento Da vida dele De forma direta Indireta Indireta Só na questão ali Do Mr. Peanutbutter Que ele não chega A ir ali na instituição Interagir com esses alunos Ou interagir com alguma coisa E sim uma coisa Diretamente com a vida Do Bojack Bojack precisava de dinheiro Para pagar o advogado Ah vão vender o elefante 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 Sei lá qual o nome Daquele restaurante Aí vendeu Para o Mr. Peanutbutter O Mr. Peanutbutter comprou E no meio disso tudo Vou abrir um parênteses aqui A gente vê que o Mr. Peanutbutter Está tentando resolver Aquela situação Da traição Colocando a Peacol Para atrair ele Com alguma pessoa Ele tenta empurrar Inclusive o Joey Pongo A Peacol Começa a entrar em conflito Com o Joey Pongo Mas voltando aqui Para os amigos Que atuaram de forma direta Com o Bojack ali Primeiro a Princess Caroline Que foi ele dar uma aula De agentes De atores e atrizes E acabou levando Para a role E um dos alunos Do Bojack Vê se pode Com aquele poderzinho De persuasão Maravilhoso Da Princess Caroline Conseguiu levar O melhor aluno dele E depois Também obviamente Tem a questão do Todd Que aparece paralelamente Com a Princess Caroline Ele está ali Cuidando da Ruth E acaba se metendo Em confusão Como a gente vê No episódio Obviamente a coisa Mais Todd possível Ele vai parar Em um rolê aleatório mesmo E a Diane Ela aparece de forma Tímida No final do episódio Para assistir A apresentação De final de semestre Dos alunos Do Bojack Mas ela está Meio assim Segura Está meio esquisita Está agindo De uma forma estranha O Todd quer saber Sobre o livro Ela fala Tem muita coisa Para contar ainda E a gente vê Que rolou Algumas coisinhas Ali que a gente Não faz ideia E que provavelmente A série vai falar Respeito E meio a tudo isso Também A Holly Rock Lidando ali Com a situação Tudo que ela ficou Sabendo No oitavo episódio Ela está Dividida entre Dar atenção Para o seu irmão O Bojack Ou Deixar ele de lado Se afastar dele De vez Então ela fica Aflita Evita o Bojack O tempo todo Isso vai acabar Estremecendo ali A relação dos dois E o Bojack Ele fica sem saber Mas a gente sabe Muito bem E entende O lado dela Perante isso tudo Mas o que marca Principalmente ali O episódio É a ligação Da Charlotte A mãe da Penny Aquela amiga Antiga do Herb E do Bojack Que acaba Ligando para ele E trazendo aí Um susto E provavelmente Alguns fatos Do passado E vamos então Para o décimo episódio Chamado Bons efeitos E o Bons efeitos Vai falar exatamente De como a Daly Lidou com seus antidepressivos Ela estava muito receosa De voltar a usar Mas ela começa A se sentir muito bem Ela fica otimista Ela ganha um pouco De peso Lógico Mas não tem problema Isso não A questão é que Ela acaba Ficando muito mais tranquila E na hora dela pegar Sentar para escrever O livro dela Que é um livro Que ela queria despejar Todas as emoções dela Tudo que ela estava sentindo E amarrar com as questões Da vida dela Para poder inspirar Outras pessoas Ela não conseguiu Por conta do antidepressivo E ela ficou muito frustrada Com isso Até porque Ela tinha um prazo Para entregar Ela já tinha Apresentado o conceito Para a Princess Caroline Então ela estava Muito aflita com isso E acaba apelando Para deixar de lado Os antidepressivos Lógico Que isso não vai dar certo Vai fazer mal Para a saúde dela E o Gaia Acaba ajudando Ela a perceber Isso E ela volta A tomar os antidepressivos Só que aí Tem um problema Porque ela acaba Criando um livro novo Uma pegada Bem otimista Leg e tal Mas ela deixa de lado Ela não Assim Joga fora Ela só Deixa de lado Um pouquinho E toca a vida Ela quer continuar A pensar No projeto inicial Dela Só que o Gaia Ao invés de esperar Ou tentar convencê-la A mandar de fato Para a Princess Caroline Com jeitinho O cara pega e manda Para mim Eu achei muito prepotente Da parte dele Eu achei bem Babaquice dele Eu acho que ele tem que Respeitar o espaço dela O tempo dela Se você discorda De minha pessoa Comenta aqui embaixo Vamos discutir De uma forma amigável Nada de me xingar Ou coisa parecida Mas eu não acho Mas eu não acho O Gaia lá Tão bem Essas coisas Assim não Quem viu Meu vídeo lá Sobre a primeira parte Sabe muito bem O que eu estou falando Mas acaba que O livro da Diane É um grande sucesso E a Princess Caroline Completa Esse momento todo Falando para ela Que ela não precisa Focar em coisas ruins Para poder inspirar As pessoas Ela pode inspirar As pessoas Com alegria Com diversão E não só com sofrimento Então a Diane Ela se sente Muito mais tranquila De ter apresentado Esse conteúdo Para o mundo Acidentalmente Entre aspas E ela resolve Então continuar Com o projeto Já que o projeto Vai render Muitas coisas boas Para ela no futuro E paralelamente A isso Vemos então A Penny A filha da Charlotte Amiga do BoJack Tendo contato Com a Paige E o Max Aqueles jornalistas Investigativos Eles vão atrás Da Penny Para saber um pouco mais Respeito do relacionamento Do BoJack Com a Sarah Lynn Lógico que a Penny Não quer falar do BoJack Ela não gosta De falar sobre esse assunto Mas ela fica Muito nervosa E ela quer De qualquer forma Soltar Tudo aquilo Que ele fez com ela Para essas pessoas Ali Por mais que elas não conheçam Porque ela se sente frustrada E impotente Por tudo que ela passou E nada aconteceu Mas a Charlotte Fala Não minha filha Não Deixa isso quieto Deixa que eu resolvi isso E ela fica meio Poxa E agora Ele vai continuar impune Como que vai acontecer E eu entendo a Penny Eu entendo a visão da Penny Que ela quer punir essa pessoa De alguma forma Já que ela já ficou Com o emocional Todo desgraçado O BoJack Também precisa pagar Pelos seus erros E eu acho Muito certo Da parte dela E fazer isso Mas A gente acaba descobrindo Por que a Charlotte Foi atrás do BoJack Por que ela ligou Para o BoJack Mas ele não sabe Exatamente Por que ela ligou Não A gente acaba descobrindo Depois Mas vemos o BoJack Desmaiando Ele quer deixar tudo Ele quer deixar tudo muito escondido Quanto a Princess Caroline Ele está livre Ele está livre Para falar assim Não BoJack Tem como a gente consertar isso De alguma forma Desviar o assunto A gente pode corrigir isso Mesmo a forma Que tem essa questão De você passar o pano Ali Esconder as coisas Que você fez Mas do outro lado Veio a Diane Trazendo uma coisa Muito importante Que a gente Tem que ir atrás Ali Das coisas ruins Que a gente fez E consertar De alguma forma Pagar por elas De alguma forma Nem que você Peça desculpas Nem que você Ajude a pessoa Independente Do que for Ele tem que Agir de uma forma Bacana Ele não tem que Cometer os mesmos Erros do passado De ficar escondendo As coisas De ficar fugindo Delas Mas o BoJack Acaba optando Por essa forma Ali de fuga E obviamente A Diane Fica bastante Decepcionada E a gente também Pensando que Alguma coisa Provavelmente Vai acontecer De ruim Por conta disso E paralelamente A isso Page Max Continua na sua busca Então eles vão Atrás O Mr. Peanut Butter Que está ali No seu núcleo Completamente bagunçado O de Oipongo E a Picos Estão brigando Ali no meio Do restaurante Dentro das ideias Malucas Que eles tiveram Que trouxeram Vários prejuízos E num plot twist De Oipongo E Picos Se pegam E não obstante De eles se pegarem A Picos resolve Embora com o cara Simplesmente isso O que acaba Arrasando o coração Do Mr. Peanut Butter Que por mais que ela fale Ah não Eu vou voltar Eu só vou trabalhar Ali pro De Oipongo Ele sabe no fundo Que ela vai deixar ele Pra trás E aí então Ele vai entrar Naquele período De solidão Que vai custar Muito caro Pra ele né Eis que essas situações Todas passam E o décimo Segundo episódio Traz à tona então O furo de reportagem Que mostra a ligação De BoJack Horseman Com a morte de Sarah Lynn E o BoJack Revidando isso Com a ajuda Da Princess Caroline Vai à tona Numa entrevista Com uma jornalista Famosa Por limpar a barra De famosos Que fizeram besteira Então ele vai pra lá Exatamente pra limpar A sua barra E depois de ensaiar Tanto Se preparar tanto Ele consegue ali Com um discurso Entre aspas Comovente Convencer o público De que ele não queria Fazer aquilo E pedir desculpas E ele acaba Se safando de novo De mais uma situação Ruim Que ele se envolveu Porém Por conta da repercussão Positiva Por conta da audiência Há um pedido Da emissora Pra fazer uma segunda Parte da entrevista E bom, gente Não vai dar certo Obviamente E a Princess Caroline Já estava desconfiada Disso Não, BoJack Não vai, BoJack Como sempre Quando ele resolve Pagar de bonzão A coisa vai desandar E é isso que chega Na hora da entrevista Eles descobrem Que na verdade Essa entrevista Vai ser muito diferente Até porque A jornalista Que estava entrevistando O BoJack Descobriu muito podre Sobre ele Muito podre mesmo Até porque a Paige Descobriu aí Uma fonte Que acabaria Com toda essa visão Bonitinha Que estavam tendo Do BoJack E pra você ter noção É simplesmente Aquele antigo Terapeuta Do BoJack Aquele que ficou Completamente bêbado Virou um alcoólatra Completo O cara simplesmente Desabafou tudo Pra Paige E a Paige Trouxe o cara ali A tona Pra desabafar tudo Também Para a jornalista E ela Arregaça Desculpa a expressão Mas ela arregaça O BoJack Com todas As palavras Possíveis Ela pega E joga Todos os fatos As coisas ruins Que ele fez A várias mulheres Joga tudo isso Na cara dele E aí Meu filho Agora desandou Realmente O BoJack Se afundou na lama E a partir de então Ele sofreria Todas as consequências De isso Entrando num grande Poço Sem fim Eis que chegamos Ao décimo terceiro episódio Chamado de Unicórnio Chifrudão Que depois Você vai perceber Durante o desenrolar Do episódio Do que que se trata Mas basicamente O BoJack Está colhendo os frutos De tudo de ruim Que ele fez E está tomando Vários processos Inclusive Ele toma um processo Relacionado a uma frase Que ele diz Que dá nome Ao décimo segundo episódio Que é Xerox de Uma Xerox O pessoal da marca Xerox Se sente completamente Ofendido E afetado Por conta dessa fala Do BoJack Resolve trazer à tona Um processo Muito pesado Custando todo Dinheiro do BoJack E não vai só O dinheiro do BoJack Embora não Meus queridos Vai o carro Vai a casa Vai tudo E a única coisa Que sobe pro BoJack É simplesmente A carta da Holly Rock A Holly Rock Mandou uma carta pro BoJack Ele tenta entrar em contato Com ela por várias E várias vezes Não consegue Mas ele tem medo De ler aquela carta Porque ele sabe muito bem Que ela sabe De tudo aquilo Que foi dito E que ela vai Desgraçar Ali o coraçãozinho Dele Mas ele fica Se enganando Guarda aquela carta E fica rolando Com essa carta Durante todo o episódio Enquanto tá todo mundo Ali rejeitando o BoJack Eis que um ex-ator Chamado Vance Resolve se meter Ali na vida dele E tentar convencê-lo Ali de encabeçar O projeto E o Vance Ele já tá com o nome Todo sujo também Ele resolve se juntar Com o BoJack Ele traz uma certa Má influência Pro BoJack Leva pra ele Nos lugares ruins Com pessoas ruins Com pensamentos ruins E ele acaba Envolvendo o BoJack Em um projeto Assim meio maluco Chamado Unicórnio Chifrudão Um projeto Bem comédia pastelão Mas que poderia Dar muito errado Por conta Ali da imagem manchada Dos dois Mas de qualquer forma O BoJack O BoJack A gente vê A gente vê Com a ajuda Com a ajuda do Judah Ele resolve montar Ali uma festa Muito bacana Nesse apartamento Onde a Maud E ele começam a morar E infelizmente Não dá muito certo Mas que todos os esforços Tenham sido feitos Algumas pessoas famosas Tenham sido convidadas Com alguns scripts De falas Que eles deveriam fazer Entre si Assim bem engraçadas Não deu certo Infelizmente a mãe do Todd Deu bolo nele de novo E ele ficou bastante Chateado com isso Outra coisa também Que tava rolando Era o primeiro contato Da Daiane com o Sonny O filho do Guy Finalmente ela conheceu O filho do Guy E a gente jurando De pé junto Que era um menino Bem novinho Que não entendia A questão da separação Ou o fato do pai Ter uma outra mulher As coisas assim Não Era simplesmente O adolescente Mimado Que achava que os pais Iriam voltar A gente não sabe ao certo O que aconteceu Entre o Guy E a sua ex-esposa Mas provavelmente Foi uma coisa bem turbulenta Porque o menino Ainda não aceita Essa questão Ele ainda acha Que os pais Vão ficar juntos Mas pela forma Que a Daiane Acaba se defendendo Ela acaba deixando Escapar que eles Não vão ficar juntos E desgraça um pouco A mente do menino Mas de qualquer forma Deixa claro ali Que tem alguma coisa Muito estranha Acontecendo nesse relacionamento Ali do pai Com a ex-mulher dele Mas agora pulando Para o outro episódio O episódio vai ser crucial O episódio 14 Chamado de Angela Pra você que não se lembra A Angela Era a dona da emissora Que passava um hosting around E a gente vê então Como ela se relaciona Com as outras pessoas Da emissora Inclusive ela acaba Descobrindo Que ela não é tão querida Assim Pelo fato de ela ser mulher E ela tem um alto posto Muita gente fica ali Duvidando da capacidade dela No caso os homens E ela está envolvida Num meio machista Ela quer interagir Com as outras pessoas Mas ninguém a leva a sério E ao invés de ela encarar isso De frente Contra essas pessoas Ela resolve descontar nos outros No caso O Herb e o Bojack A gente descobre então Que o Herb foi demitido Por ela Em meio a toda a questão De ele querer Se relacionar com o que ele quisesse Pudesse ser livre Para amar o que ele quisesse Mas ela demitiu Por conta disso E manipulou o Bojack Para ele se sentir culpado Perante essa demissão Mas a Angela está pronta Ali depois de anos Para desgraçar a vida do Bojack Está à beira de um colapso Mas antes Vamos falar um pouquinho A respeito dos seus amigos Afinal os amigos do Bojack Estão seguindo em frente Com as suas vidas Ou por exemplo O Todd Que resolve então Traçar uma estratégia Para chamar a atenção E a sua mãe Lógico Daquele jeito bem Todd Possível No caso Fingindo sequestro Que não deu muito certo A mulher foi parar Até no hospital Mas de qualquer forma Isso aproximou os dois E começou ali então Esse retorno Do relacionamento dele Outra coisa que veio à tona Também é a Daiane Dando com o sucesso Do seu livro A gente vê ela muito feliz Está inspirando Várias meninas Mulheres também Por aí vai Em meio a tudo isso Infelizmente o Guy Faz aquele show De egoísmo dele Querendo convencê-la A ir embora com ele Só porque o filho E a ex-mulher Foram embora Para outro estado Ela acaba cedendo Para poder Ir com eles embora Vez a curtir Esse momento Ela vai atrás Então dessas questões Egoístas do Guy Mas em meio a tudo isso Também ela acaba Trocando contato Com o Mr. Pinaburn Eles não se falavam Desde aquela época Ali no final Do relacionamento deles E eles finalmente Sentam para conversar Sobre a vida Eles começam a falar Sobre o que aconteceu Na vida deles Aí o Mr. Pinaburn Mostra que ele está Evoluindo bastante Por mais que ele esteja Sozinho Ele está encarando A solidão De uma forma mais interessante Então eles vão trocando Figurinhas um com o outro E vão crescendo ali Com uma amizade Uma possível amizade Entre eles Por mais que tenha acontecido Tudo aquilo Eles vão se manter amigos Eles têm a maturidade Para seguir em frente Dessa forma E a Princesa Caroline Está em um momento Muito bacana Na vida dela A sua agência Está bombando E além disso Ela recebe Uma oportunidade Do Pearl Tab Incrível Em que ela estaria Dirigindo Uma divisão De filmes femininos O Pearl Tab Só que ela fica Meio dividida Porque ela Precisa fazer Tudo em cima da hora Ali Tudo corrido Só que O Judah está ali Para se apresentar Então ela não sabe Se ela cobra dele Se ela deixa para lá Porque ela quer Que ele seja feliz Também Então a gente vê O carinho que ela tem Pelo Judah A consideração Que ela tem por ele E pelo que ele tem Por ela Por mais que ele fosse Se apresentar Ele abre mão daquilo Para estar ali Com ela Ajudando Então assim É bem bacana Essa troca entre eles Lógico que é meio complicado Ele deixar de lado As coisas Mas mostra ali então Que tem um carinho Muito grande entre eles Mas aí fica aquela coisa Será que a gente shifa? Será que a gente não shifa? E eu shipei muito Porém né Ficou meio aquela Dúvida pairando no ar E eis então Que a gente foca Na questão da Angela Do Bojack Realmente a Angela Foi ali procurá-lo Com segundas intenções Ela aproveitou Aquele momento De fragilidade Do Bojack Trouxe ali momentos De nostalgia Trouxe inclusive bebida Ofereceu bastante bebida Para ele Para embebedá-lo mesmo Para desgraçá-lo De uma vez só Só para conseguir A porcentagem do Bojack Dentro ali dos direitos Em cima da obra Do Rossi Então ela queria só isso E por conta disso Ela desgraçou com o Bojack Ela desgraçou a questão da bebida Que ele não estava sem beber Há muito tempo E ainda jogou na cara As coisas do passado E também pegou E contucou a ferida Em relação A sensação de culpa Que ele tinha Por conta da morte De Sarah Lee E ao invés dele ceder Aquilo tudo Ele resolveu Bater de frente Jogou fora Aquele contrato E foi E picou a mula Só que a gente sabe Muito bem Que o Bojack Com muita bebida Ele procuraria Alguma droga E não só isso Ele acabou se envolvendo Numa grande confusão Porque ele invadiu A ex-casa dele E se entupiu De pílulas Enquanto assistia O Rossi E sabe lá Deus o que aconteceu Quer dizer A gente descobre em seguida Então chega O décimo quinto episódio Chamado A vista do meio Pra baixo Pra mostrar então Que realmente O Bojack Se fiou Alguma treta ali Simplesmente Esse episódio Vai falar sobre Algo bem profundo E doloroso A morte E fica muito ambíguo Desde o início Se o Bojack Está alucinando Por conta daqueles remédios Se ele está sonhando Ou se ele está Até mesmo morto Porque ele acaba Entrando numa espécie De sonho Barra alucinação Onde ele se encontra Com pessoas Do seu passado Que já faleceram Como por exemplo A Salaralim O Crackerjack Que por mais que não tenha Feito parte Realmente da vida Do Bojack Ele estava ali presente Tinha a mãe Do Bojack A Beatrice O pai Que estava metade Do pai dele Metade do Secretariat Tinha também O cara que fez parte Do passado dele Que morreu enforcado Tinha também O Herbie Então assim Essas pessoas Que fizeram parte De alguma forma Da vida dele Que marcaram De alguma forma A vida dele Que faleceram Estavam ali Naquele sonho Que era uma mistura De referências A Hossing Around Da questão ali Da incerteza da morte E o propósito da vida Quanto a questão Do propósito da vida A gente vê na cena Em que eles estão sentados A mesa Eles estão ali sentados Discutindo sobre isso O que valeu a pena A vida de cada um O que não valeu a pena Os melhores momentos E piores Assim como em todo episódio A gente vê ali Um detalhe Crucial Aliás A gente já vê Um detalhe Bem bacana Bem poético Que é a questão Da saralinha Está crescendo Diante dos nossos olhos Então no início Ela está criança Depois fica Pré-adolescente Adolescente Adulta Ela vai crescendo Diante dos nossos olhos Antes ali Do suposto fim dela Então assim Já tem esses detalhes sutis As referências e tal Mas ali na mesa Eles sentam E cada um come A sua última refeição Pouquíssima gente Percebeu isso Mas cada um Está comendo A sua última refeição E quando chega A refeição do Bojack Que a gente vê Tem uma pilha de pílulas ali A gente vê então Provavelmente o Bojack Pode estar desacordado Ou até mesmo Já morreu E está ali Naquele momento Mas a gente sabe também A gente acaba descobrindo Que o Bojack Já sonhou com isso antes Então ele não está Tão preocupado assim Mas ele continua Interagindo ali Com os outros personagens A respeito desses assuntos E quando o Bojack Vai beber a água Ali da garrafa dele Ele sente um gosto De cloro Aí a gente já começa A ficar preocupado Porque a ex-casa Do Bojack Tinha uma piscina E ele estava Muito transtornado ali Estava sob efeito De remédio Também de álcool Então Quem não garante Que ele se jogou Na piscina E gente É só perceber também Uma questão ali Da abertura Que ele Ele fica transformado Se joga na piscina Acaba caindo na piscina Aquilo gera um indício De que O fim do Bojack Seria envolvendo a piscina Eu já tinha tecido Essa teorinha anteriormente No vídeo da primeira parte Da sexta temporada Lá que eu fiz Para outro canal E assim Não era exatamente Sobre isso Podia ser em relação Ao planetário Mas Ele caiu Exatamente na piscina Dava para entender isso Porque se ele estava Sentindo gosto de cloro Ele estava com a cara Na piscina A gente ficou assim Naquela ansiedade Aflição Será que ele Acabou Tendo piripaque Será que ele Tentou se matar Ali mesmo E tal E eis que o sonho Que ele estava tendo Iria acabar Mas o sonho continuou Porque teria parte do show E ele percebeu Naquele momento Que alguma coisa Estava errada E a gente vê O Bojack boiando Na piscina Então a gente vê Que a vida dele Está por um fio Mas a gente não sabe Até quando Que vai durar aquilo E no show Que vão aparecendo Várias apresentações Dessas pessoas Que fizeram parte Da vida do Bojack Que marcaram Que estavam mortas Cada pessoa vai caindo Numa espécie de abismo Elas vão entrando Numa porta E indo para um grande nada E o Bojack Fica sem entender E fica muito aflito E a gente vai ficando Aflito junto com ele E tentando fugir disso Ele tem aquele diálogo Com o pai dele Que bota ele Para refletir bastante E o medo Só vai aumentando A cada apresentação A cada pessoa Que vai sumindo Ali Aquele negócio Vale destacar também Que esse nada Esse grande vazio Também é representado Pelas tintas pretas Que vão caindo Que vão envolvendo eles Em alguns momentos Então o Bojack Saca o quadro da tinta preta E fica apavorado E quando ele vai Falar com o Herbie Que ele vê ele Na outra vida No próximo plano Ele fala Que outra vida? Não existe Outro momento E assim a gente fica Caraca velho Que coisa doida E como que o Bojack Vai sair nisso? Aí a gente fica Caraca o Bojack Vai morrer Não tem jeito Não tem jeito E aí o Bojack Começa a correr Contra aquela Aquela gosma toda Que vai tentar Envolvê-lo E aí ele resolve Ceder E a tela Vai escurecendo Escurecendo Ai gente Quando chegou Essa parte Eu falei Caraca o Bojack Morreu Acabou a série Vai acabar Dessa forma né Engano nosso Porque chegou No 16º episódio Inclusive o nome Já dava pra entender Que vinha alguma coisa Desgraçada acontecer Que é o nome Bom enquanto durou Aí a gente Toma assim Um susto Inicial É uma pegadinha do malandro Porque eles botaram Como se fosse A batida do coração Do Bojack Parando E ele morrendo Diante dos nossos olhos E a gente ficou Aquele coração apertado Mas que não percebeu O detalhe da crina dele Ficou Caraca Ele morreu mesmo Ele morreu mesmo Mas quando a tela Vai desaproximando né Andando aquele zoom out Eis que a gente vê Que era simplesmente Um episódio De rossin around Pois é gente Fomos tapeados Naquele momento Eu inclusive Foi tapeada Porque eu tava tão envolvida No emocional ali Que eu não percebi Esse mínimo detalhe E aí aparece Então o Bojack Caído ali na piscina Com a cara dentro da água Realmente com a vida Por um fio Mas a família Que tá residindo Aquela casa agora Encontra ele E ele vai parar no hospital E ele se recupera Mas Ele não vai passar impune Pelas coisas ruins Que ele fez não Inclusive Pela invasão de propriedade E ele acaba pagando Ali na justiça E sendo preso Por muito tempo O tempo se passa Tem aquele pulo Temporal Básico da vida Eis que o Bojack Que tá ali Ajudando o pessoal Da prisão Com uma peça De teatro Ele gostou tanto De ser professor Ali na universidade Que ele resolveu Continuar fazendo isso Com os presos E por acaso Ele recebeu liberdade Só que a gente Não sabia Mas ele recebeu liberdade Por um dia A gente ficava sabendo Durante o episódio Que ele recebeu Um dia só Pra poder ficar livre Para algum evento E a gente descobre Que é um casamento Aí fica aquela dúvida Casamento de quem Gente Porque o Mr. Peanutbutter Foi buscar ele Será que ele e a Picos Voltaram? Será que aconteceu Alguma coisa? Aí a gente vê Pelo papo do Mr. Peanutbutter Que não Eles não voltaram E o Mr. Peanutbutter Começa uma conversa Que vai ser Assim A primeira De uma série De diálogos Entre os personagens Principais O Bom Jack Com esses personagens Vão refletir sobre a vida Vão botar ali Em questão As coisas que eles evoluíram E tal Isso vai ser bem recorrente Durante o episódio Porque eles vão refletir bastante O Bom Jack Vai dar um retorno Para eles Vai dar um apoio Ao mesmo tempo Se desculpar E vai começar ali A partir do Mr. Peanutbutter Que fala a respeito Então Do que ele passou Do que ele sentiu Que ele agora Está focado no trabalho E antes ali De eles irem Para o fatídico casamento Que a gente acaba descobrindo Que é o casamento Da Princess Caroline Com Judah Aí a gente fica Tipo What? Como assim? Eles casaram? Que lindo, maravilhoso Eu que estava shippando muito Fiquei muito feliz Mas realmente Surpreendente Que plot twist, né? Mas antes de eles Irem lá Para o casamento O Mr. Peanutbutter Foi para um evento Para botar o D No Hollywood E virar Hollywood de novo Só que deu errado E virou Hollywood Foi sensacional Essa cena O casamento Foi bem bacana Foi uma forma Inclusive Da Princess Caroline De ganhar dinheiro Em cima disso Todo o esquema Da Princess Caroline Para ir além Bem ambiciosa Como sempre Mas é muito legal A forma que eles conversam O Bojack E a Princess Caroline Estão ali conversando Meio uma valsa Antes disso Ele tinha conversado Com o Todd Também Sobre a vida E para encerrar A Diane Fala então O que aconteceu Depois do episódio Da quase morte Do Bojack Ele ligou para ela Ele ligou para ela Deixou ela muito preocupada Ela achou Inclusive Que ele tinha morrido Ela ficou muito mal Por conta disso Mas acabou Seguindo em frente Perante a raiva Que ela sentiu Por tudo aquilo Que ele fez com ela E mesmo assim Ela meio que Perdoou o Bojack Por conta Dessas coisas ruins E mostra Que ela seguiu em frente Mesmo E está vivendo Uma vida muito boa Só que quando eu vi Que ela estava casada Com o Gaia Eu falei Ah não bicho Você está de sacanagem Comigo Eu acho que isso aí Foi a única coisa Que eu não gostei Do final da Diane É que ela continuou Com o Gaia Eu acho que ela É uma personagem Muito forte E mesmo se ela estivesse Sozinha Ela teria muita força Mas sei lá A gente entende E não entende Ao mesmo tempo Pela questão Da personalidade dele Das coisas que ele fazia A gente torce Que no final das contas Ele tinha virado Uma pessoa legal Mas como fica Em aberto isso A gente fica Com uma raiva Do caramba Da Diane Por ter feito isso Mas de qualquer forma Ela está muito bem E mostra para o Bojack Então que ele tem Que seguir em frente Assim como ela E todos eles ali Que ele vai ter Uma nova chance De se redimir agora E é isso Que termina Daquela forma Bem poética Bem agridoce O episódio Eu achei muito interessante Aquele final Com aquela musiquinha Ali também Que acrescentou Bastante E gente Resumindo O final de Bojack Hortman Foi o melhor Porque muita gente Estava pensando Ah vai acabar O Bojack Hortman Ele vai morrer E vai ficar por isso mesmo As coisas ruins Que ele fez E vão continuar Marcando as pessoas Não Ele estava ali Pagando Com a vida dele mesmo Ele estava pagando Na vida dele E é isso que traz De mensagem Independente do que a gente Fizer de ruim A vida vai cobrar Alguma hora E foi exatamente Isso que aconteceu A vida cobrou De uma forma Que salvou ele Ali Ao mesmo tempo Foi ali E puxou a orelha dele E botou ele Para pagar por tudo E eu achei muito interessante Essa abordagem Muito mesmo Afinal Muito adequado Por mais que Ele tenha ficado Um pouco corrido A gente entende Dentro dessa questão Ali Da série Ter sido cancelada Inclusive Eu acho um absurdo A Netflix Ter cancelado essa série Eles estavam planejando Eu acho Mais duas temporadas Então a gente poderia ver Por exemplo Mais questões ali Mas Dentro do que teve Ali alcance Da equipe De Bo Jack Horse Eu achei perfeito Eu achei que esse final Não poderia ter sido melhor Ficamos órfãs Dessa série Lógico que ficamos Mas é uma série Que vai marcar muito Pela forma que Passou essas mensagens Pelas mensagens Que foram passadas Todos os personagens Caminharam muito bem Tirando essa questão Da Daiane casando com o Guy Tirando isso Eu acho que tudo ali Andou muito bem Foi bem realista Eu acho que Não encaixaria Nada de final De novela Com um monte de filho Um monte de coisa Não Tem que ser pé no chão Sim A gente sentiu Falta de Jura De Maldir A gente queria ver Um pouco mais A respeito deles De outros personagens Mas realmente Ali dentro Do que eles Queriam trazer pra gente No final de Bo Jack Horseman Era o suficiente E eu acho assim Perfeito Todo mundo que fez parte Desse projeto De parabéns É um projeto maravilhoso Que vai perpetuar Por muitos anos E eu espero Que muita gente Ainda conheça Sério mesmo galera Se vocês puderem Levar adiante Essa série Para as pessoas Refletirem em cima dela E verem várias referências E rir com vários momentos E chorar também Eu acho fundamental Cara É uma série muito boa É uma que mais recomendo De todas as que eu já vi Sério Vale muito a pena Então é isso pessoal Eu sei que eu falei demais Mas essas foram as minhas impressões A respeito então Dos últimos episódios De Bo Jack Horseman Dessa segunda parte Da sexta temporada E também apresentei De uma forma bem sutil Assim as questões Relacionadas As curiosidades Sobre Bo Jack Horseman Espero que as pessoas Que ainda não conheciam Tenham ido até A Netflix Assistido Para poder continuar Consumindo esse conteúdo Que eu preparei Tá bom Eu espero mesmo Mas enfim gente Não esqueçam De dar um like Aqui embaixo Tá bom Se vocês curtiram Também não esqueçam De se inscrever E de botar o sininho E também de compartilhar Esse conteúdo com a galera Sério mesmo É muito importante Para o meu trabalho Eu vou agradecer de coração E é muito legal Poder compartilhar Com seus amigos também Compartilhe o link Lá no WhatsApp Ou diretamente Nas suas redes sociais Vai ser bacana Eu tenho certeza Que a galera vai curtir Beleza? Mas então é isso Muito obrigada Pela audiência de vocês Um grande beijo E até o próximo BiaCast